Música O tema foi pedido pelos próprios servidores. Já há muito tempo que eles vêm enviando e-mail, solicitando esse tipo de palestra. Então nós convidamos o professor Robério, justamente para amenizar o relacionamento entre os servidores, para melhorar mesmo a comunicação dentro de cada setor. O coaching trabalha muito com os objetivos, em alcançar os objetivos, em ajudar o seu cliente, ajudar os meus clientes a alcançar seus objetivos. Nós temos uma linguagem no coaching que é entender onde o cliente está, que chamamos de estado atual, que é o ponto A, até levá-lo ao ponto B, que é o estado desejado onde ele quer chegar, de realizar seus objetivos, seus sonhos. E trazendo para o nosso evento hoje a ideia da arte de relacionar-se, exatamente um tema onde percebemos que é um grande meio de sofrimento humano. As pessoas sofrem muito nas suas relações, tanto familiares, quanto no meio de amigos, também no meio de trabalho. E esse relacionamento é inevitável acontecer. Nós temos que nos relacionar e o tempo todo nos relacionamos. Então a arte de relacionar-se vem te dar uma proposta de você tornar os seus relacionamentos mais saudáveis e trazendo essa perspectiva de que é possível você vivenciar relacionamentos com paz e harmonia. E sem dúvida também com estratégias de crescimento na vida profissional. É resgatar os meus potenciais, desenvolver novas habilidades, começar a ter consciência melhor daquilo que eu sou equilibrado, daquilo que eu sou desequilibrado, entender qual é a minha missão de vida, por que eu estou fazendo o curso que eu estou fazendo. Então a ideia da autorresponsabilidade é você entender-se e responsabilizar-se para que você tenha atitudes focadas, atitudes corretas, éticas, coerentes, pertinentes aos outros e que isso possa te dar um resultado. Então quanto mais eu busco me alinhar com aquilo que é a missão de vida minha e que eu me agrego coerentemente com a atitude e com relação aos outros, mais fácil eu vou ter um resultado. Olha, nós vamos ter o próximo hashtag, servidor cidadão, vai ser sobre a violência contra a mulher, de casa ao trabalho. Nós vamos trazer a delegada da mulher, doutora Thais, e assim vai ser muito bom porque foi pedido também dos servidores. E a violência não é só em casa, não é só a violência doméstica, mas a violência também dentro da universidade, dentro dos setores, e a gente quer amenizar isso aí, melhorar cada dia a comunicação do servidor.